Cê tá doido do Gagalho, é só por Deus. Um atoleiro aqui, né? Pra tá regalar a aranha, que é ele. Pra pegar um outro. Tu é louco. Ninguém merece aqui. Cê tá doido, cê. Tem roça de melancia, assim. Cê tá doido. Tô meia desde as cinco horas da manhã. Agora é nove horas, quase. Tô, velho. Que louco, por Deus. Só por Deus. Tem que ter o caminhão no atoleiro desse aqui, olha. Cê tá doido. Sorte que deu boa de tirar ainda. Agora é só marcha. Metei o carregamento e já era. Tchau, obrigado. Mas olha, tá muito livre. Muito, 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 muito. Tu é doido. Cê tá doido aqui, né? Olha, esse. Tô, velho. Fiquei trancado aqui, olha. Olha o rastro aí, olha. Essa subida aqui, nada aqui não foi. Tô, velho. Olha, tô de heli, olha. Sabor, velho. Aí, vai de lado, graças. Tô, velho, velho. Esse aí é o lugar de matar o caminhão. Imagina, tem isso aqui carregado. Beijo, velho. Que loucura. Tu é loucura. Epa, capa. Nem carro não vem esse link reto lá. Todo atravessado. Que loucura. Que loucura. Tá. Tchau. 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 E aí O que é que vai? O que é que vai? Olha lá, está retornando o prato Que loucura Você está doidando, meus amigos Tem uma inassalha ainda do lugar perfeito para navegar Não está fácil Merda Vou botar um pouco de caixa em cima E acharam melhor na melhor lugar Por causa que começou a chover Aí já viu A picolicinha está dormindo A picolicinha Um breuzinho desse Você está doido, olha Nunca mais me pego tal de cera azul para carregar para o cano Só se for em barracão E bão ainda, porque olha 22 km de estrada de chão Banhado Morro Curva Você está doido Só por Deus Aí Que loucura Se pegar lá, morra baixo Ninguém mais segura Você está doido O cheirinho de programar está vindo aqui dentro O cheirinho de potência está vindo aqui dentro O cheirinho de potência está vindo aqui dentro O cheirinho de potência está vindo aqui dentro 방 보세요 Que loucura. Você tá doido, galera? Olha aí. Só por Deus, né? Quebrei o para-choque e tudo. Você tá doido. Virou no atoleiro, velho. Do lado desse rio de cabeça aqui. Porra, é doido aí? Nessa, velho. Lavar. Só lavar e passar um pretinho. Vai nessa, né? Você tá doido isso aqui. Que loucura. Lá onde tem uma bola de banhada, cai na cabeça. Tu é doido, cara? Que loucura isso aqui. Acho que ele tem uma vendinha. Vou ali comprar alguma coisa pra comer. Morado da fome. Ai, 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 gurizada. Vou roubar uma pocante e se foda todo mundo. Você tá doido, galera? Olha aí, ó. Demolou, mas tá carregado, cara. Me quebrou o para-choque, leu? Tô carregado. É o currinho, não sei o que fazer. Banhadão, tô todo molhado igual um pinto. Igual um pinto molhado. Vou dar um carregado, louco. Tem uma campaneirinha de novo. Você tá doido. Meio banhadinho. Agora é só se jogar. O tal do Brasília. Tu é doido. Deu boa nota? Quê? Deu boa nota? Boa só. Só? Não tem carteira. Não tem carteira. Não tem, sim. Você tá doido. Não, pra ficar aí, ué. É o vídeo. É o vídeo, é o vídeo. Você tá doido. É, é. Viu? Só ele queria ir lá. Você tá doido. Tem que vir aqui. Jantar a galera toda ali pra tirar foto. Tem que... Tem que jantar. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá pra tirar foto. Vai lá, vai lá. Vai lá, pô. Vai lá, tchê. Ué, tu participou da garrada. Você tá doido. Aí, ó. Aí, tá tirada. Já era, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.